E aí pessoal do canal Tecnodroid trazendo mais um vídeo de aplicativos que pagam para você fazer trabalhos, tarefas que ele solicita aqui e hoje é o Pix Mania, você pode ganhar cinco reais no Pix por retirada ou no Paypal ou pode também retirar aqui quinze reais no Google Play e também outras plataformas aqui como você pode ver até 30 reais na PS Store e também aqui dá para ganhar dez reais e até 20 no Pix então depende da pontuação que você conseguir aqui beleza vou te mostrar como que você ganha um ponto já dá o like se inscreve e ativa as notificações do canal para você conseguir ganhar os pontos existem aqui duas formas primeira jogando aqui jogos tem também fazendo tarefas também tem a roleta diária que você pode girar aqui por última forma que dá para ganhar mais pontos que é convidar amigos você pega o seu link aqui seu código compartilha com as pessoas cada pessoa que entrar aqui você ganha três mil pontos e depois você vem aqui em sacar se tiver quantidade de pontos pode retirar aqui no caso até vinte reais no Pix por retirada no caso precisa de oitenta mil pontos no Pix para tirar vinte reais tiver 160 mil tira já quarenta e assim por diante beleza pessoal espero que tenha gostado da dica na descrição deixei o link para você acessar beleza pessoal aqui o pixmania vou ficando por aqui até a próxima